Boa viagem se vais na estrada na companhia da ONFM e eu também já estou aqui muito bem acompanhada em estúdio pela Iliana Campos e pela Sónia Costa. E se não sabem quem elas são e se não sabem o que é que elas vieram aqui fazer, nós vamos explicar tudo. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia às duas. Obrigada por terem vindo, porque vão aqui hoje dar a conhecer um espetáculo que vai acontecer já no próximo dia 15 e é um espetáculo, acredito, muito importante para vocês porque está de volta, como estávamos a falar aqui em OFF, está de volta dois anos depois, não é? Esta parceria entre, não expliquei isso ao início, mas a Sónia está aqui em representação da APSI e a Iliana em representação da Academia Espaço de Dança. E esta é uma parceria que já acontece há 10 anos, não é verdade? Exatamente, desde 2012. Desde 2012. Portanto, as coisas têm resultado e que tipo de projetos é que vocês têm feito juntos? É assim, a minha proposta desde o início foi tentar incutir a dança e mais especificamente o movimento contemporâneo na APSI, com os utentes da APSI. E desde aí, desde 2012, tenho trabalhado vários conceitos que eu acho que são completamente inerentes à nossa existência, o facto de nós sermos o sermos. e tentar com eles descobrir algo mais para além da dança. Pronto. E desde 2016, que eu tenho vindo a propor este desafio aos alunos da Performact, que é um curso de intérprete de dança contemporânea, que também é um projeto da Associação Iluda, da qual faço parte, no sentido de os convidar-se a vir trabalhar com estes utentes da APSI. De se proporem a este desafio, de perceberem que é um outro corpo, que tem limitações e que formas é que nós podemos descobrir para nos tornarmos também melhores intérpretes. Acaba por ser um dois em um, ou seja, é benéfico não só para os utentes da APSI, mas também é uma grande aprendizagem para os alunos da vossa escola, do vosso espaço. Exatamente. Vai muito para além da dança. Eu gosto que eles percebam também que muitas vezes quando nos queixamos, ou por esta dor, ou por idos aqui, idos ali, se calhar quando chegamos ali relativizamos tudo. E eu acho que este também é o meu propósito e é a minha missão, tem vindo a ser a minha missão. Tanto que os meus conceitos desde aí, que eu tenho vindo a trabalhar, é muito isto. O primeiro foi um sexto sentido, que eu acho que eles têm e que nós não temos. Depois foi o trabalhar sobre o silêncio, que eu acho que é a melhor arma para muita coisa, resolve muita coisa. Depois fazemos todos parte do mundo e tivemos o bocados do mundo, certo? Fazemos todos parte de um bocadinho do mundo e de que forma? De muitas formas. O pensamento e o movimento, foi o instado a pensar também, que é isto que nos move e que nos faz andar aqui também. Depois parámos, houve a pandemia que nos deixou completamente devastados. Para mim foi, porque a APSI para mim é quase um templo. Eu chego ali e é o meu momento às vezes de consigo respirar e consigo minimizar tudo. Ainda iniciei um espetáculo, mas teve que ser cancelado, infelizmente. Foi o grupo maior que nós tivemos, entre a APSI e a Performact, mas infelizmente não aconteceu. E agora finalmente pudemos retomar. Iniciei esta peça completamente sozinha, porque era a única possibilidade, dadas as restrições. E fui criando ao sabor daquilo que eu tinha, sozinha, dois a dois, eu e mais dois utentes da APSI, eu e mais um. E fui criando muito à base da simplicidade. E baseado nisto que foi a pandemia, ou do que é e ainda continua a ser, que é este conceito do invisível. Esta coisa invisível que anda aqui no ar e que nós não sabemos o que é e que é aplicado também e que está presente também em todas as nossas situações. E a mensagem que eu tento passar no fim é exatamente isto, que há sempre uma história invisível que fica por contar. Sempre. Pronto, transportado para isto também, para este conceito da máscara. E o espetáculo começa com uma grande máscara em cima deles todos, que é um grande paraquedas. Que giro. É um paraquedas enorme. Pronto, é esta imagem, esta metáfora que vai saindo e que vai nos deixando respirar aos poucos. Sabemos ainda, não sabemos ainda por quanto tempo, mas fica sempre qualquer coisa ali invisível. De forma mais concreta, em situações que se expressam, de forma muito concreta mesmo. E outras mais abstratas, que eu deixo ao público para... Sim, no fundo cada um tirar as suas eleições, não é? Exatamente. Sónia, tenho que falar agora um bocadinho contigo. Isto sem dúvida que para a PCI é uma mais-valia, esta colaboração com a Academia de Dança. Porque isto é ótimo para os utentes da PCI, saírem também da sua zona de conforto. Sim, sim. Eles... Foi uma adesão muito fácil de todos. Muitos mais do que aqueles que estão neste momento a fazer parte do espetáculo que querem participar. Mas tivemos a limitação por causa da pandemia. Os grupos tiveram de ser mais pequenos. Assim, quantos é que vão estar neste espetáculo? Da PCI são 12. Eu só estou 16, acho que foi. Da PCI... Pronto. Também não são um bom número. Eu acho que no total entre a PCI e a Performar são 17. São 17. Pronto. Certo. São 17. Com 12 da PCI e 5 da Performar. Exato. Perfeito. Interrompido, Sónia, desculpa. Estavas a falar sobre o facto deste espetáculo e desta colaboração com a Academia de Dança, tirar os utentes da PCI e da Zona de Conforto e estavas a dizer que até muitos deles querem participar e que não vão participar neste espetáculo, mas que querem participar. Sim, muitos mais que gostavam de participar neste espetáculo porque eles perguntam sempre quando se percebem que os outros vão para a dança. eles queriam também ir. Pode ser que para o ano isso já seja possível, mas temos muitos utentes que gostavam também de participar. Outros, uns que já participaram e que gostavam de voltar a participar, já participaram noutros espetáculos porque este conceito tem alguns elementos base, mas depois tem outros que vão entrando todos os anos. Todos os anos entram em elementos novos. De que forma é que sentes que a dança e que este projeto ajuda os utentes? Já sentiste melhorias da parte deles em algum aspecto? Melhorias, assim, eles ficam... Melhorias... Mais na questão social até, se calhar. Eu acho que não é muito importante eles estarem felizes. Claro, claro. E a relação, eles conseguirem relacionar-se com outras pessoas que não conhecem... Lá está a parte social. Nisso que é que conseguem falar a mesma, que não falam português. Muitos dos alunos, quatro dos alunos da performance não falam português. Sim, esse também é um desafio. Claro. Portanto, eu levo, por exemplo, neste momento nós temos apenas uma portuguesa. Sim. Pronto. E eu tenho sempre o cuidado de ter uma pessoa que fala a língua portuguesa porque acaba por ser o nosso... Fazer a ponte, exato. Muitas vezes eu não consigo estar a fazer tudo e ter que estar ainda a traduzir, pronto, que eu faço, não é? E que o fazemos constantemente. Mas eu tenho sempre o cuidado de ter. Neste momento tenho uma aluna portuguesa da performance e o resto é tudo estrangeiro. Portanto, tenho duas francesas, tenho uma indiana e tenho um israelita. Que giro, pá. E o desafio também é esse, portanto, e é tirá-los a eles também da performance, da zona de conforto. E isso também é incutido neles. Façam-se comunicar, façam-se entender. Que giro. Seja por gestos, seja... E eles vão, eles vão. E também tenho o cuidado de ir perguntando, podes enviar-me mensagem a dizer como é que se diz isto? E eu vou, vou enviando sempre áudios. Tipo, mão na cabeça. Digo em inglês, depois traduzo. E eles vão treinando. Opa, fantástico, fantástico. É todo um processo. É um processo sempre em construção. Não é uma coisa que é determinada, não. E eu também não o quero. Não o quero. É uma aprendizagem constante. Acho que tanto para uns como para outros. E eles vão aprendendo. Eu sinto que este grupo é o mais novinho que eu tive até agora da parte da performa. E sente-se isso de alguma forma. Porque há muita ansiedade de fazer. Há muita não sei o quê. E o tempo deles, da APS, é completamente diferente do bailarino que já está habituado. E eu também trago isso para eles, que é o trabalho da paciência, de saber escutar. O saber ouvir, o saber... E isso vai se incutindo. A empatia pelo outro, não é? Que não é igual a nós. Exatamente. De todas as formas. Exatamente. E o conseguir dar a volta. Porque às vezes não funciona como... No ensaio nós trabalhámos de uma forma. Mas depois aquilo não saiu. Eles têm que conseguir dar a volta à situação. Conseguir que... Ou seja, que o nosso utente faça aquilo que eles querem, mas pode ser de outra forma. Não precisa de ser da forma que foi ensaiado. Faz de outra forma. Sim. Há essa liberdade também. Exatamente. Exatamente. Portanto, eu tenho a peça toda desenhada e é o que eu lhes digo a eles. Olha, agora só depende de vocês. Está aqui. Depende de vocês, porque assim é tudo imprevisível. O que eu posso ter marcado nos ensaios, o que está na minha cabeça, mas eu também sei que chegando a palco, os utentes da peça são uma surpresa. E às vezes para melhor. E às vezes para melhor. Completamente. E é aí que eu quero chegar. Pronto. É aí que eu quero chegar e é o que eu lhes digo sempre a eles. Não fiquem neste estado de sintomo estável. Eu sei o que eu tenho para fazer. Porque não. O espetáculo começa desde o momento, foi o que eu lhes disse, desde o momento em que eu entro no estúdio e que tudo faz parte. Eu tenho que organizar a sala, eu tenho que perceber que eu tomo conta do meu trabalho, mas eu tenho que tomar conta do trabalho dos outros. E principalmente deste tipo de utentes, que necessitam de outra atenção. E a minha atenção e o meu papel é completamente redobrado. Não é só eu estar preocupada com o que eu tenho que fazer em cena. Não. É tudo, ainda principalmente isso. E se cria também o sentido de responsabilidade. Completamente. Do princípio ao fim. Porque é completamente imprevisível. Muito giro. Muito giro esta parceria que vocês criaram e que continuem. O espetáculo chama-se Eminente. Eminente. Acontece já no dia 15 no Teatro Cine e a entrada é gratuita. Portanto, meu Deus, estão à espera do quê? Sim, ele ressalva também, à parte de tudo, continua a ser uma ressalva aos valores, eu continuo a dizer, artísticos e humanos que se vão perdendo. Não é só para uma geração, é para todas as gerações. Todas. É uma constante chamada de atenção. Sempre. E o que nos move é isto e é não mais do que o amor e o afeto. E se não houver, acho que tudo o resto... Sónia, isso é... Vê-se na cara deles. Vê-se. É transparente. Completamente. Completamente. Muito obrigada às duas. Espero que o espetáculo corra muito bem. Tenho a certeza que sim. No dia 15, então, no Teatro Cine, a entrada é gratuita, às quatro e meia da tarde. Portanto, uma hora excelente também para nos dirigirmos à sala de espetáculos aqui de Torres Vedras, para ver este espetáculo eminente. Obrigada às duas mais uma vez. Obrigada a nós. E que corra tudo bem. Obrigada. Obrigadíssima.